O que eu tô fazendo aí, pessoal? Caramba, meu! Preciso da sua ajuda! Aí, amigos internautas, gente, vocês não sabem aonde o Jinho se meteu. Estou aqui novamente na lenda do caixão que desce o rio e a menina de branco. Na verdade, menina de branco, a gente não viu nada nesse local. O que a gente encontrou aí foi o tal do seu aparecido. E hoje vim fazer um vídeo aí pra tentar achar, localizar o seu aparecido. É uma coisa que vem dentro de mim. Eu sempre tô sonhando com isso. Parece que algo me chama pra esse local. Como se o Jinho estivesse atraído pelo ímã e como se alguém precisasse de ajuda do Jinho da Selva. Pessoal, estamos aqui no meio da mata. Localzinho aí, gente, olha. Assustador. Vamos dar uma volta aí pra ver se a gente vê alguma coisa. Porque eu sinto que eu deveria estar nesse local. Tô aqui com o aparelho, com o detector. Nem sei aonde mais o Jinho colocou o detector. Tá aqui em algum local. Tá aqui, ó. Tô aqui com o detector, a pazinha. Se for preciso, vamos usar ele. Vamos ver se encontramos algo aí sobrenatural. Ou se a gente encontra aí o seu aparecido. Vamos lá. Em busca do homem aí, gente. O homem é sinistro. Tem hora que ele aparece. E quando ele aparece, ele some do nada. Vamos lá, as aventuras. Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Sinistro local aí. Gente, olha aí, ó. Aqui é o rio onde a gente viu aí o caixão um pouco mais pra cima. E a gente tá aí dando uma olhada. Encontramos esse local. Demorou pra gente encontrar esse local, mas tá aí. Sinistro aí, gente. Por enquanto, nada ainda, pessoal. Nada. Mas vamos continuar aí. Faz uma meia hora que eu tô andando. Vamos lá, me acompanha aí. Vamos embora. Aí, pessoal. Pessoal do céu. Olha que eu tô vindo ali. Olha lá, gente. Olha lá, ó. Pessoal do céu. Dá uma olhada lá. Tô vindo alguma coisa aqui, gente. Olha aqui. Cara, agora arrepiou. Gente do céu. Agora arrepiou. Quem é? Preciso da sua ajuda. Só é o homem. É o homem aí, gente do céu. Seu aparecido? Preciso da nossa ajuda. Ele falou, gente. É pra acompanhar ele. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente. E aí pessoal, o pessoal mandou a gente seguir ele, gente sinistro aqui pessoal, sinistro meu, olha lá onde já tá a lanterna, gente, olha lá, caramba meu, vamos lá, vamos lá. Entrando aqui numa caverna, gente, olha aqui, olha que buracão aqui pessoal, opa, opa, caramba que sinistro, vai lá, tudo bem, coisa terrível que aconteceu aqui, eu preciso sentir a espada da morte, espada da morte, aqui, aqui, aí pessoal, espada, espada da morte, aqui que é pra tirar, caramba meu, o homem sumiu, gente do céu, agora arrepiou, cara, o homem sumiu, gente do céu, cara, o que que eu vim fazer aqui, gente, do sol do céu, caramba gente, o homem sumiu daqui, de novo gente, o homem sumiu, ele pediu gente pra ele escavar ali ó, falou espada da morte, foi isso que eu vi gente, aqui gente, olha aí pessoal, sinistro local aqui, caramba, olha aqui, mostra aqui também, olha aí, dá uma olhada nisso aqui gente, estranho aqui pessoal, e ele mandou escavar aqui pessoal, olha, mandou escavar aqui, falou espada da morte, vou pegar o detector pessoal, vamos fazer aqui ó, vamos passar aqui pra ver se realmente tem alguma coisa aqui, gente, tô arrepiado gente pessoal, arrepiado, suado, caramba meu, o homem apareceu pra nós e desapareceu gente do céu, passar o detector aqui, vamos ver o que que tem aí gente, se pega algum sinal, agora arrepiou aqui gente, o homem me desaparece agora na hora aí gente, pessoal do céu, que cagaço passei no meio do mato ali gente do céu, eu devia ter vindo aqui com mais gente, pessoal, eu não sabia quem ia encontrar o homem aí, ó pessoal, ele falou de cava aqui ó, vamos colocar essa tocha aqui, eu gosto de usar tocha gente, porque a tocha diz que ela purifica o local, que o fogo purifica, vou colocar ela aqui, gente do céu, cara, o que que eu vim fazer nesse local aqui, achei uma pedra aqui, aí pessoal, falou pra escavar aqui ó, é, o que que ele falou, espada da morte, nossa, espada da morte, agora sinistro, hein, aí pessoal, aí tem sinal aqui mesmo, olha aí ó, gente do céu, olha o local aqui sinistro, bateu, bateu um sinal forte aqui gente, deixa eu desligar, bateu um sinal aqui ó, nesse local aqui mesmo, vamos escavar aí pra ver o que que tem de mistério gente, cara, sinistro essa vela ali, e olha aqui ó, mostra aqui, o que que é isso aí, ah, é só aranha só, cara, pensei que era um sinal na pedra, tô tudo assustado aqui gente, com tudo agora que aparece aqui, aí pessoal, vamos escavar aqui, aí ó, aí ó, o negócio aqui que vai rolar aqui, aí, quase que pegou na minha perna gente, do céu, tá, acho que consegui parar, deixa eu ver se não é, aí pessoal, aí pessoal, tá aqui ainda, não saiu, vamos escavar mais aqui pessoal, não saiu ainda, tem alguma coisa aqui, nossa, o que que eu tô fazendo aí pessoal, caralho, com essa vela acesa agora, me arrepiou mais ainda, caiu um negócio aqui gente do céu, caramba meu, Gente do céu, que inicio gente do céu, puta merda gente do céu, gente do céu, o que que aconteceu aqui gente? Gente, aconteceu algo sobrenatural aqui gente do céu, na hora que eu fui pegar um negócio lá para mostrar para vocês, fui pegar um negócio para mostrar para vocês, pegou fogo e tudo aqui gente, cara que perigo, nossa gente do céu, o que que aconteceu? Aí pessoal, caramba gente, molhou aqui, pegou fogo até no detector gente, olha aqui, olha aí pessoal, caiu querosina e pegou fogo no detector, chegou a derreter ali gente, algo sobrenatural, aconteceu na hora que eu peguei um negócio na mão para mostrar para vocês gente, Ufa, vou ter que dar um tempo agora gente, nossa, gente do céu, a gente está em um lugar que é tipo uma caverna gente, olha, é estranho aqui gente, olha, a gente está em um buraco enorme aqui pessoal, está dando interferência no aparelho, acho que estragou alguma coisa, aí pessoal, vamos passar o aparelho aqui, Olha aí pessoal, está aqui ainda, está pegando um sinal meio ferroso e um sinal diferente, está pegando os dois sinales aqui, mas o sinal continua aqui gente, olha aqui ó, Estou bem na hora que eu fui mostrar isso aqui para vocês, vem cá câmera, vem, eu fui mostrar aqui pessoal, que eu peguei em algo aqui ó, olha lá ó, olha aqui gente, olha lá ó, está vendo que tem tipo ali um negócio enrolado, vem cá mostra aqui ó, olha ali gente ó, na hora que eu peguei isso aqui aconteceu o sinistro gente, olha o que apareceu aqui gente, olha, olha aqui ó, já tem coisa aqui pessoal, dá uma olhada, Olha aqui ó, dá uma olhada aqui gente, olha, olha aqui ó, dá uma olhada aqui gente, olha, gente do céu, é algo grande mesmo hein, olha aqui gente, olha o que achamos aqui gente no buraco, E do nada aí gente, começou, começou a dar uns ventos aí gente, A isso mais isso para ajudar ainda, olha ali ó, O vento está balançando ali não é vento, acho que é vento né, Olha aí gente, do nada ainda começa a ventar, ainda para ajudar aqui ó, Gente do céu, aí pessoal, olha aí ó, sinistro demais essas coisas aí, vamos cair fora aqui pessoal, Se é esse aí o objetivo, eu não vou ficar mais aqui pessoal, eu vou cair fora pessoal, Isso aí não dá para me levar para casa pessoal, vou ter que esconder em algum local aqui, aí para baixo, Algum local vou ter que esconder isso aí para ver o que eu vou fazer com isso daqui, Essas coisas aqui eu não vou levar para minha casa de jeito nenhum gente, olha aí pessoal, Olha aí pessoal, Cara do céu, cada uma que aparece para o Jinho aí, Ai pessoal, sinistro demais gente, olha isso aí gente, Cara que que é isso, gente do céu, essa arrepiou, essa aí arrepiou gente, tem que vazar embora aqui gente, Essa arrepiou, fui, vambora, vambora, saí daqui gente, eu não aguento mais ficar nesse local, Pressão muito forte aqui, valeu pessoal, até a próxima aventura aí, fui! Tchau, tchau!